No fim do verão, a chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio. Funcionários da defesa civil que socorriam desabrigados e... Fondovia. Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema. Bem, a abertura do jornal sinal foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo, o jornal sinal sem as manchetes do dia.